Olá pessoal, tudo bem com vocês? Robson Machado aqui do canal Construa Você Mesmo. Pessoal, então nós estamos fazendo uma série de vídeo de construção, tá? Aqui na descrição dos vídeos eu vou deixar assim vários links onde você aprende a colocar caixinha, você aprende a chapiscar, você aprende a fazer a talisca, você aprende a jogar massa na parede, então vai ter uma sequência de vídeo, tá? E então pessoal, eu chapei já a massa e vou mostrar para vocês como que você faz para você reguar, né? Para você reguar, precisa reguar para depois você vir desempenando a massa que você jogou, maravilha? Então primeiramente o que você faz? Se você já chapou a massa e ficou tudo certinho, você vem e dá uma olhada se a massa já deu uma puxada. O que é puxada? Vê se ela secou um pouquinho. Não pode deixar secar totalmente, pessoal, você tem que deixar ela secar um pouquinho. Quando você ver que já está rachando assim o teu reboco, está dando algumas rachadinhas, igual aqui, tá vendo? Você já pode começar a reguar, tá? Não pode reguar não muito seco, senão você vai sofrer muito. E não pode reguar também ela mole, senão ela não fica tão legal, maravilha? Eu vou mostrar para vocês como é que faz e daí se vocês quiserem acompanhar os outros vídeos também como é chapa massa, chapisca, faz a talisca. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, os links na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o nosso like, comentar no nosso canal, tá bom? E se inscreva, se inscreva no nosso canal para que quanto mais pessoa, pessoal, você entrar, mais a gente vai se motivando para fazer mais vídeos para vocês, beleza? Então vamos lá, ó, aqui, essa aqui é minha mestre, né? Vai dar para vocês verem, né? Está mais clarinha aqui, porque eu já tinha feito ela, tinha feito a noite. Então você vai pegar aqui, através da sua mestre, aqui uma régua de dois metros. E o que você vai fazer? Você vai puxar, você vai começar a ficar assim. Você pode puxar, tanto assim para baixo, como você pode puxar para cima também. Então é bem simples. O que você tem que fazer? Você tem que deixar a sua régua passando aqui, pessoal, ó. Ela tem que pegar, ficar retinha aqui, ó. Ó. Estou fazendo essa parte de cima aqui, só para vocês verem, para não movimentar o celular. Ó, então aqui, aqui é a nossa mesa, entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que deixar esse reboco aqui que você fez, retinho com esse aqui, com a mesa sua. Por quê? Porque ela é com a guia. Aí você vai cortando. Ó, vai cortando. Cortando, cortando, cortando. É assim que você faz, tá? O que eu falei para vocês? Aquela hora lá, se vocês deixar o teu reboco passando um pouquinho da mestre, um pouquinho para cima da mestre, né, da talista, você não vai ficar com tanto buraco, tá? Você não vai precisar ficar corrigindo muito. Agora, se você não coloca muita massa na hora que você for chapar, é... daí fica aqueles buracos para baixo, aí fica mais complicado para você, tá bom? Então, você vai fazendo isso, fazendo isso, ó... Ó... Às vezes tem que colocar um pouquinho de força, mas isso é normal. Vou fazer essa parte para vocês verem, tá bom? Aí, ó, o que vocês fazem? Deixa eu pegar aqui. É bem tranquilo. Você vai limpar com a régua, tá? Limpa a tua régua. Com a tua colher de pedreiro mesmo. Aí, o que que você vai ver? Você vai ver se tá certinho. Tá certo? Você vai ver se a tua mestre, a régua tá pegando certo, ó. Se tá pegando certo a tua mestre com o reboco de lá. Se tiver tudo certinho, a régua não tá ondeada, não tá nada. Você vê que ela tá retinha. É onde que você fala? Bom, o reboco tá reto. Ó... Tem que fazer de fora a fora. Ó... Se eu ver que tá um pouquinho... Tá faltando em cima. Você vai cortando. Vocês podem ver aqui, ó... Ó... Vocês podem ver... Que... Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. O reboco tem que tá assim, ó. A régua tem que fechar. De fora a fora. Ele tem que fechar. Tá? Não pode ter assim, barriga aqui, barriga aqui. Porque senão fica torto, que é o reboco. Tá? Então, eu fiz essa parte aqui só pra vocês. Tá bom? Pessoal, então essa é uma série de vídeos que eu vou mostrar pra vocês. Bem simples, né? É bem simples. Se você pegar com calma, com cuidado e com dedicação, você aprende, né? Eu fui se esforçando, se esforçando, se esforçando. Hoje a minha obra, quem que faz, sou eu. Quem que tá dando prosseguimento na minha obra aqui, sou eu. E é bem gratificante que você economiza na mão de obra. Beleza? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Alguma dúvida aí, vocês podem perguntar. Tira tudo de vocês, tá? E a gente vai se ajudando. Deixa o like, comente e se inscreva no nosso canal, tá bom? Depois eu vou fazer mais um vídeo aqui mostrando pra vocês. Eu desempenando, deixando tudo pronto. Nosso reboco aqui. Maravilha, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.